Um dos principais destaques anuais do futebol inglês é a partida final da Copa da Inglaterra. Há mais de 100 anos, esse dia tem sido marcado por entusiasmo, festividade e competição. Mas o que mais me fascina é a maneira como o jogo começa, que é cantando-se o tradicional hino Fica ao meu lado. No início, isso me parecia estranho. O que esse hino tem a ver com o futebol? Ao pensar sobre isso, porém, percebi que para o seguidor de Cristo, ele tem tudo a ver com os esportes. Compras, trabalho, ir à escola ou qualquer outra coisa que façamos. Uma vez que não existe parte alguma de nossas vidas que não deva ser tocada pela presença de Deus. O desejo de que ele permaneça conosco é, na verdade, a coisa mais razoável que poderíamos desejar. Certamente, a presença de nosso Pai Celestial não é algo que necessitamos pleitear. Ela é prometida a nós. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, nós lemos A presença de Deus não é somente a chave para o nosso contentamento, mas também a promessa que pode nos conceder sabedoria, paz, conforto e força. Não importa onde estivermos ou o que estivermos fazendo.